Música Garantir a sustentabilidade do planeta é a maneira mais eficiente de proporcionar uma vida melhor para nós e para os nossos filhos. Quando o mundo corporativo perceber as vantagens de agir desta forma, todos nós saímos ganhando. Só vamos sobreviver se aprendermos a não desperdiçar e abusar do uso dos recursos do planeta que um dia vão acabar. Ainda é preciso mudar muita coisa. E pior, tem presidente por aí que não acredita nem em aquecimento global. Agora eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio do Foco e Gestão a jornalista, consultora de moda, empresária e escritora, Glória Calil. Que acaba de lançar o seu novo livro, Chique e Profissional. Nessa obra, a Glória dá dicas incríveis para quem quer se comportar bem no mundo corporativo. Desde a roupa do dia a dia até o uso correto de celular, e-mails e redes sociais no trabalho. Principalmente nesses tempos onde tudo parece mudar o tempo todo, a todo momento e em uma velocidade impressionante. Glória, eu estou muito feliz em te receber aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. É meu de estar aqui com você. Glória, como eu disse, você é empresária, escritora, consultora. Eu imagino que você deve ter momentos que você tem um determinado compromisso e daqui a pouco você tem um outro compromisso completamente diferente e isso tudo no mesmo dia. Como é que você faz? Você tem dificuldade para lidar com a roupa, coisas desse sentido? Olha, é um problema para todo mundo. A gente, mas é muito interessante porque qualquer pessoa, quando sai de manhã, ela olha aquele guarda-roupa na hora de sair e ela faz um cálculo inconsciente, assim, o que eu tenho que fazer hoje? Eu vou almoçar aqui, depois eu vou não sei aonde, eu vou para o escritório, passo não sei aonde. E ela pega a roupa que ela quer se ver, de que maneira ela quer ser vista naquele dia. Ela pega a roupa que vai representar o que ela quer mostrar. Então, esse cálculo todo mundo faz. Só que, às vezes, você tem um programa à noite, aí o cálculo inclui essa saída à noite. Mas é um cálculo que a gente, sem se dar conta, faz todo dia. E a saída para isso seria andar com o armário no carro? É uma saída. Você ter algumas coisinhas na gaveta do escritório sempre ajuda, né? Você ter um cachecol. É muito interessante, porque você sabe que eu recebo muitas perguntas e uma das coisas que mais perturba as pessoas no escritório é o ar-condicionado. Eu não sei se você tem esse problema ou não. Mas é assim, tem gente que reclama que está frio, tem gente que reclama que está quente, tem mesas que reclamam que a mesa deles é gelada e tal. Esses são um que tem que ter meia, um cardigan, que é aquele palitozinho abotoado na frente, um cachecol na gaveta, porque prevalece quem está sentindo. Tem que ser frio. O escritório tem que ser mais frio. Porque calor, ninguém liga para você sentir calor, mas todo mundo morre de dó se você sente de frio. Então, os escritórios, em geral, são frios, de modo que levam a meinha, levam uma coisa e previam que ninguém vai ter dó de você se você sentir frio. Glória, nós temos observado, principalmente após o surgimento das grandes empresas de tecnologia, ao longo dos anos, muitas empresas vêm abrindo mão de algumas coisas que antigamente usavam, como a gravata, por exemplo, algumas empresas abrem mão, outras adotaram as bermudas. Como é que você vê essas situações no ambiente corporativo? Então, todos os códigos continuam a existir. Nós continuamos a ter empresas muito formais, empresas informais e empresas mega informais. Essas três continuam. E a formal continua existindo. Há todo um mundo corporativo que ainda tem um comportamento extremamente formal, que exige uma roupa completamente diferenciada do emprego informal, e menos ainda dessas de tecnologia, que não ligam a mínima pela maneira com que a pessoa vai vestindo. Até porque eles não têm contato com o público. Em geral, trabalham fazendo seus estudos e tal, não têm contato com o público. Então, eles podem pôr o que querem. As empresas permitem. Agora, para cada uma tem um código. A pessoa que vai trabalhar no emprego formal sabe que vai ter que usar a gravata. E tem mais. Eu acho que se você é uma pessoa extremamente informal, você não gosta de gravata, você certamente não vai se dar bem num escritório que exigir isso. Você, naturalmente, vai se encaminhar para um trabalho que também seja mais informal. Seria parte da seleção natural? Mas parte da seleção natural, eu acho. Você vê, as pessoas... Eu acho, assim, qual que é melhor? Os três são bons, desde que você esteja adequado àquela situação. Tudo está em saber o que você quer, para onde você vai, com quem você vai lidar. E daí você se coloca de acordo. Ô, Glória, tem uma coisa chamada estilo. É, tem. E eu já vi pessoas comentarem assim, ah, fulano sustenta o estilo. Fulano não sustenta o estilo que tenta passar. Isso existe, essa questão de estilo? Pessoas que têm uma predisposição maior, um perfil mais para um determinado estilo ou não? Você sabe, eu vejo um pouco diferente também. Eu acho que é assim. Hoje em dia, a moda, ela é uma moda tão pulverizada. Ela oferece de tudo. Por exemplo, se você me perguntar, se alguma das meninas me perguntar, qual é a saia que está na moda? Eu vou dizer, tem micro, tem mini, tem saia pelo joelho, tem no meio da perna e tem comprida. Qual é o seu estilo? Ou seja, eu sempre digo que moda é oferta e estilo é escolha. O seu estilo vai escolher. Qual é o teu estilo de saia? Ah, eu sou uma pessoa assim. Então, você vai escolher aquela. Porque a oferta de moda hoje é enorme. A moda não é mais autoritária, como ela já foi. Quer dizer assim, a moda agora é saia curta e se você não... Não. Oferece curta, oferece comprida, oferece todo tipo. Qual é o seu estilo? Então, estilo... Todas as cores e estilos. Todas as cores e estilos. E o estilo, o que é? É a manifestação da sua personalidade. Esse que é. Não é para mim, não é assim. Agora, e cada um se manifesta de um jeito. Então, as estilos são muito variadas. Então, deve ser... Vamos ver se eu faço uma analogia correta aqui. Se eu errar, por favor, me corrija. Então, seria por isso que muitas vezes a gente olha para algumas pessoas e diz assim, esse estilo dela fica bonito nela. Mas eu acho bonito no outro, mas não teria coragem, muitas vezes, de utilizar. Seria por conta disso? Eu acho que não é nem falta de coragem, é falta de identificação. Não é verdade? Eu também olho, às vezes, umas meninas com umas roupas bárbaras, ou uma mulher com uma roupa super... Eu falo, linda, ela está linda, mas não tem nada a ver comigo. E a moda, às vezes, oferece coisas que não tem nada a ver com você. Não aceite. Não use. Os guarda-roupas são muito diferentes. O guarda-roupa de trabalho é diferente do guarda-roupa social e do guarda-roupa de lazer. É um guarda-roupa próprio, especialmente no mundo formal. Então, por exemplo, um homem de terno preto, camisa preta, gravata preta, pode estar muito bem numa festa, mas vai estar over num escritório. Porque não é só o terno que faz com que a roupa seja uma roupa de trabalho. Ele tem que ser um terno adequado, que tem que ser mais discreto, que tem que ser menos no formato da moda, menos com as características. Eu digo sempre assim, última moda, em geral, não dá certo no escritório. Dá certo para a balada, dá certo para a sua vida do lazer e tal, mas escritório tem um guarda-roupa à parte. Então, podemos dizer que no escritório menos é mais. No escritório menos é mais. Me diz uma coisa, Glória, nós falamos aí da questão dos três estilos de empresa que você comentou. É. Numa entrevista de emprego, qual a melhor forma? Ué, se você está pleiteando um emprego numa área formal, você tem que ir vestido de um jeito mais formal para que a pessoa que está te entrevistando já te veja adequada no ambiente de trabalho. É aquela história da primeira impressão. Aquela história da primeira impressão. Então, tudo depende de, de novo, aonde você está, com quem você vai se relacionar, que tipo de trabalho você vai ter. porque os códigos continuam a existir, viu? Você sabe que as pessoas hoje falam, ah, o mundo está muito informal, de fato. Está indo na direção do informal, inclusive o mundo mais formal, o mundo corporativo, também está indo na direção do mais formal, mas ele ainda existe. Existem códigos, existem códigos, existem... e tem um não dito que também funciona, sabe? Muitas vezes a coisa não é mais expressa. Muitas vezes a coisa não é mais expressa, ninguém vai dizer para você, você pode ou não pode usar assim, assim. Mas, por isso que eu digo, presta atenção onde você vai, que tipo de trabalho você vai querer, dá uma fuçada no Facebook, todas as indicações das redes sociais, para saber com que tipo de gente você vai trabalhar, veja como eles se vestem, saca ali qual é o jeitão deles para ver, primeiro, se é com essa gente mesmo que você quer ficar tanto tempo, não é? Você vai passar um tempão com essa gente. É com eles mesmo? É com esse tipo de gente que você quer se relacionar? É. Então, sim, então vá nessa direção. Isso é uma dica para o profissional, mas eu acho que essa dica, para a empresa como um todo, seria um tanto, um certo desafio, porque a empresa esperar um tanto bom senso por parte do colaborador, às vezes não é muito bem isso que acontece, né? E depois, bom senso é muito... é uma coisa que depende de interpretação, né? Por exemplo, para uma empresa formal, você ir de jeans e camiseta não é adequado. No entanto, uma pessoa de jeans e camiseta está com uma roupa extremamente de bom senso. É uma roupa de bom senso. Portanto, é uma questão de código, não é uma questão de interpretação. Não vale interpretar no bom senso, porque bom senso cada um acha uma coisa diferente, né? Ô Glória, a forma das pessoas se vestirem, se ela souber fazer uma leitura do ambiente onde ela está, onde ela estará, e adaptar a sua forma de se vestir àquele ambiente, isso é uma forma de estabelecimento de empatia, de gerar aproximação mais rápida com as pessoas? É uma maneira de você se identificar, não é? Como é que você, por exemplo, suponha que você entre numa sala, né? Aí você vê um pessoal vestido punk, assim, com uma roupa bem punk. Outra ali você vê um pessoal bem étnico. Lá você vê um pessoal vestido mais ou menos como você está. Você automaticamente se dirige para lá, porque aquilo mostra uma certa identificação. Você está mais ou menos entre o que você imagina que sejam seus pares. Naturalmente essa aproximação acontece. Naturalmente acontece, não é? Glória, nós vamos continuar esse papo, está muito interessante. Mas eu vou pedir a licença para que a gente possa continuar a nossa conversa daqui a pouquinho. Segura só um minutinho. E você que está nos assistindo, não saia daí. Daqui a pouquinho eu volto com mais um bloco de entrevista com a consultora e jornalista Glória Calil. O Foco de Gestão está de volta e eu continuo conversando com a Glória Calil. No bloco anterior, nós conversamos aqui sobre o estilo e etiqueta no ambiente de trabalho. E agora eu quero saber o seguinte, Glória. Pírcem e tatuagens. Eu comentei um dia, tem pouco tempo aí, tem uma semana eu estava conversando com uma pessoa e eu estava comentando que antigamente você era diferente se você tivesse tatuagem. Hoje você é diferente se você não tem tatuagem. É verdade. A coisa é extremamente comum. Como é que a tatuagem e o piercing são vistos dentro da companhia hoje, dentro do meio corporativo? Você está falando dentro do meio corporativo formal. Formal, exato. Porque do informal e do mega informal é absolutamente todo mundo. Normal. Com muito menos problema do que já teve. Inclusive há empresas formais hoje que até favorecem pessoas com tatuagem, com piercing, com uma roupa mais despojada e tudo, até para poder passar um ar de atualidade, para mostrar que eles são mais modernos, que eles estão atualizados, etc. Então tem empresas assim que fazem como cota. Pode ter ali uns barbudos, pode ter uns tatuados, pode ter não sei o quê, porque dá uma certa ideia de modernidade para a empresa. Então a coisa já mudou muito de cara. Aliás, mudou muito de cara, né? Eu escrevi esse livro porque foi provavelmente o setor que mais mudou nos últimos dez anos foi a questão do trabalho. Você sabe disso, você está dentro disso, você está vendo isso. Foi um setor que hoje, aos oito anos, um menino às vezes já é CEO da empresa dele. Ele está na faculdade, já tem uma empresa onde ele é o CEO. Está começando a startup dele. Está começando a startup dele. Então hoje, assim, empreender ou arrumar um emprego? Eu vou manter o meu emprego ou mudar de emprego? Perdi meu emprego. O que eu faço? A questão do emprego hoje é gravíssima no Brasil. Nós estamos com 14% de desempregados, né? Então eu acho que o livro é importante nesse momento porque o emprego, o trabalho é uma das coisas que mais mudou e que mais causa dúvidas. Glória, a etiqueta, ela é uma competência, por exemplo, como uma outra habilidade, como liderança? Eu não vejo bem assim. Para mim, etiqueta é uma questão de civilidade. Etiqueta é uma questão que tem que se manifestar em qualquer situação. Você tem que ter um comportamento civilizado em todas as situações. Então, etiqueta, para mim, é uma forma das coisas fluírem, das relações fluírem melhor, de você ser mais bem aceito, de você ter mais compreensão com os outros. Etiqueta, as pessoas relacionam a palavra etiqueta com uma coisa meio teatral, um pouco fora de moda. Não, etiqueta é a ética, a pequena ética do todo dia, do cotidiano. É o contrário disso, é o contrário disso. Tem que ter sentido. Aquilo tem que ter uma ajuda para as pessoas viverem melhor. Nesse sentido, você acredita que a etiqueta pode ser um critério de desempate na hora de uma contratação ou até uma promoção? Eu conto um caso desse no livro. Uma vez eu fui visitar um grande, o diretor de uma grande empresa de cosméticos. E quando eu cheguei, ele estava ali com uns 10 pessoas que eu vi bem jovens e tal. E aí, quando ele veio falar comigo, ele falou, Ah, desculpe trazer um pouquinho, porque eu estava ali conversando com 10 pessoas que sobraram de um concurso que nós fizemos, abrimos 3 vagas aqui. Apareceram 7 mil pessoas para 3 vagas. E eles foram caindo, o currículo, a escolaridade, as habilidades, mas sobraram 10 que têm mais ou menos as mesmas qualificações. Eu falei, e agora? Ele falou, agora, olho no olho. É como a pessoa come, é como a pessoa fala, é como a pessoa se veste. Então, conta. Hoje, a maneira com que você se porta tem uma importância até para o seu emprego. Interessante. Glória, existe alguma roupa ou um acessório específico que é terminantemente proibido no meio corporativo? Em qual mundo? No mundo formal ou informal? Vamos falar dos dois. Se você for num mundo mega informal, de terno e gravata, você vai ser péssima. Esse é um acessório proibido. Proibido. Agora, se você for de bermuda no fórum, você não entra. Então, de novo, tudo depende de aonde você vai, o que você quer, com quem você está se relacionando. Eu vejo, e eu comento muito isso com alguns clientes meus, alunos, que muitas vezes as pessoas querem uma receita de bolo ou para acertar em tudo ou para não errar em nada. E até em etiqueta não existe essa receita de bolo. Não, não existe. Existem conhecimentos, existem atenções. Você tem que ser atento, você tem que prestar atenção como funciona, porque é como nós estávamos comentando. Quer dizer, tem determinadas coisas que aqui faz sentido, aqui não faz mais. Em determinado país, você comer com a mão é o normal e em outros não é. Em determinados países, você andar, você se vestir de um determinado jeito é super bem aceito, você vai trabalhar no mundo árabe, as mulheres têm que estar com... Cada lugar tem as suas necessidades. Então, prestar atenção de novo, tem que olhar para fora, tem que olhar para o outro, onde você está, o que você quer, com quem você está falando, para poder acertar. Glória, vamos falar um pouquinho do teu livro. O Chique Profissional, circulando e trabalhando num mundo conectado. É. Ele não está falando só como a pessoa se vestir. Não. Ele está falando muito mais do que isso. Fala mais do que isso. A gente falou bastante sobre se vestir. O que o livro traz, por exemplo, sobre o uso de rede social, sobre o uso de celular, o WhatsApp, esses aplicativos de mensagem. O que o leitor pode encontrar no teu livro? Nós falamos muito sobre isso, sobre a questão do celular. Por exemplo, assim, às vezes eu falo para uma pessoa que está fazendo uma entrevista de trabalho. Esquece o celular. Mesmo que você esteja conversando, que a pessoa com quem você está falando esteja com o celular dele, não use o teu celular. Celular é uma coisa que você liga e desliga e que não pode substituir o olhar pessoal. O WhatsApp, a gente fala muito disso, porque tem muita pergunta, muita gente perguntando. Tenho que fazer parte de grupo? Não tenho que fazer parte de grupo? Como é que eu me posso... Não tenho que fazer... Olha, o que eu, para resumir a história do capítulo da internet, que é grande no livro, é assim, internet é um instrumento fantástico. Agora, ele tem determinadas características, mas lá dentro você tem a opção de fazer o que você quiser. Você abre quanto você quer e você fecha quanto você quer. Se você resolveu aparecer, fotografia se mostrando, tomando cerveja, bêbado na piscina, aquilo vai ficar lá para sempre. Então, você que... Mas quem que pôs aquilo? Foi você que pôs. Então, você que escolhe o que você quer que todo mundo veja. E que vai ficar lá para sempre. Eu vejo, eu comento às vezes que as pessoas perderam muito, com as redes sociais, perderam a noção de o quanto elas estão se expondo muitas vezes. E a gente vê muitas vezes executivos ou executivas que têm ali a sua rotina de segunda a sexta e no sábado e no domingo postam uma foto na rede social de biquíni. Isso. Como é que é isso? Isso é chique? É o que eu te falei. Pôs porque quis. Ninguém obrigou, ninguém mandou. Não é verdade? Isso depõe contra a imagem do profissional, Glória? Não é que depõe contra, mas todo mundo vai ver. Que dica você daria ou que você dá no livro para deixar o telespectador curioso de mais interessante com relação às redes sociais? A coisa principal é essa. É que as pessoas falam como se fosse uma coisa inevitável e como se fosse uma coisa que você não pode escapar. É você que manda. Isso é que eu acho que tem que ficar claro. É você que mede até onde você quer ir. É você que mede o que você quer que saibam ou que vejam de você. Não é de outro jeito. Isso é a coisa mais importante de lembrar. É você controlar a rede e não deixar que a rede te controle. É você que controla. É você que controla. Entendeu? Entendi. Isso que a pessoa tem que lembrar. E são muitas as coisas. O mundo, hoje o mundo entra pela tela da gente. Você pode estar em casa, você fala assim, não, mas eu não saio de casa. Você não sai de casa, mas o mundo vem para a tua casa. Você tem contato com outras culturas através da internet, se não pela porta de um escritório. Na sua tela você tem contato com o mundo inteiro. Então, é importante que você conheça como funciona, como funcionam as outras pessoas. Como é que nós brasileiros somos vistos pelos estrangeiros. Porque a gente acha que a gente é... Você quer ver, por exemplo, uma das coisas que eu conto no livro? Chama Brasileirices. É um capítulo... Brasileiro sendo brasileiro. Você pensa que a gente é muito normal e que os outros é que são esquisitos? Não. Nós somos muito esquisitos para as pessoas. Até coisa que você nem se dá conta. Por exemplo, brasileiro, todo mundo sabe que brasileiro é simpático, que brasileiro recebe muito bem, que brasileiro é acolhedor, não é? E é para ser uma qualidade. É uma característica. É uma característica que nós consideramos, inclusive, uma qualidade, não é? Pois saiba que nós somos o país de mais difícil adaptação para estrangeiro. Justamente por isso. Ele vem numa reunião de trabalho com um brasileiro. No meio, o brasileiro chama ele de querido, conta uma história que aconteceu com a filha dele na véspera, convida ele para o futebol. O homem não sabe onde ele está. Ele não sabe se ele está fazendo negócio, se ele é amigo ou não é. Nós somos dificílimos. Nós temos uma percepção para estrangeiro muito difícil de ser compreendida, de ser entendida, de ser absorvida. E, no entanto, você acha que é uma facilidade ser simpático. Deveria ser uma facilidade ou aproximar. Mas tem para estrangeiro essa dificuldade. É aquela história, tudo que é demais pode se tornar um problema. E não sei nem se é demais. É uma característica nossa. Assim como a gente tem que aprender que tem outros hábitos, eles, quando chegam aqui, eles têm que entender que eles estão no país. que não chega na hora, pontualidade para nós é um problema, nós não levamos a sério a história da pontualidade. Nós somos pessoas que temos muita dificuldade em ser direto. É muito difícil para um brasileiro criticar ou ser criticado. O brasileiro odeia ser criticado. Ele leva para o ponto de... para o pessoal. A gente vê isso nas empresas até pela dificuldade de gestores e líderes em darem feedback. Exatamente. Que é, inclusive, um tema do programa. Não é verdade? É, dar feedback. Então, é um baita de um desafio. Com base nisso, Glória, como é que nós, brasileiros, somos vistos? Dessa maneira que eu estou te falando. São simpáticas. Eles têm muita dificuldade em se adaptar à nossa cultura. Somos superficialmente vistos como pessoas simpáticas, sim. Um pouco folgadas. Um pouco folgadas, até pela questão do horário. A questão do horário e hábitos mesmo. Quando você chega numa empresa, independente, sendo uma empresa, não vamos fazer a distinção do formal, mega formal. Chegando numa empresa, o que é o correto ao cumprimentar alguém do sexo oposto? Dar a mão, dar a mão, dois beijinhos, um beijinho. No Rio, um beijinho. Dois beijinhos. Aqui, um beijinho. O que seria o mais ideal? Olha, aqui, de novo, não tem ideal, não é? Mas é hábito brasileiro dar beijo. Beijo é coisa de brasileiro. É, nós somos beijoqueiras. Aqui se beija. Então, agora, se é um ou dois, aí depende de você. Olhar de novo onde é que você está e sacar qual é o lance. E se você está afim também, dá dois beijinhos, né? É. Nem é obrigado a beijar. Mas é um hábito local, sem dúvida nenhuma. É outra coisa que estrangeiro demora para saber. E aí, nunca sabe se é para ir para o lado de cá. Em geral, a gente dá uma narigada. Agora, eu não poderia deixar você sair daqui, se a gente faz uma pergunta. Eu estou adequado para apresentar o foco e gestão? Escuta, o programa chama foco e gestão. Tem que estar assim. Tem que estar de terno. Você está com um terno, você quer ver? Você está com um terno com características modernas. Você não está com... Que, aliás, faz muito bem. Porque se você estivesse com um terno qualquer e um terno antiquado, você ia parecer uma pessoa desatualizada. Então, o terno tem que ser um terno... Mas você está com uma camisa clara, que é uma coisa que dá uma ideia de limpeza e tudo isso. Não é roupa de balada. Você está com roupa de trabalho. Só me faltava essa. Agora, eu tenho que analisar aí. Clória, muito obrigada. Eu quero agradecer imensamente a tua participação aqui. Imagina, obrigada. Muito obrigado a você. Se fosse possível a gente continuar conversando, com certeza nós continuaríamos aqui por muito tempo. Muito obrigado mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.